Qualquer coisa me bota no paredão E essa vai bater Bateu em, tá bater As dicas estão passando o mal Os homens estão querendo me pago As outras estamos fazendo barulho Hermanas de pau e chupindo o bagulho Eu tenho muito para lidar Basta querer que eu faça rolar Eu tenho muito para lidar Basta querer que eu faça gozar Trava que trava que trava No dance hall revelando a raba O noni que é por noni chega só na simpatia Já brota na rodinha pra fumar Mas se insimilar é que na dub elas não deitam Travando a raba e piscando a coseta Passei na frente dele de shortinho coladinho Cadinho na cintura chupando um pirulitinho Desfalto na quebrada só na maciota Passando na esquina e o zocó vem na minha bota Pode chegar junto só não me atravessa Se não minha lului vai parar na sua testa Desce que desce e baila nas caixas Olha essas negronas tão louconas de cachaça Tanto melocana E não se aproveita se não manda mulher guardadora na sua feita As chicas estão passando o mar Os homens estão guerrando no pau Nós outras estamos fazendo barulho Hermanas de pau enxupindo o bagulho Eu tenho muito para lidar Basta querer que eu faça rolar Eu tenho muito para lidar Basta querer que eu faça rolar Você tá ok Bala house afeta as mina Sua droga vai ser meu corpo Sua língua minha morfina Tá batata batata batendo E o tesão tá instaurado Só para de me enrolar Que eu não sou teu baseado Mas aí tu vem dizendo que devo fazer Ideia tarta, mete o louco sem nenhum proceder Subestimou toda minha caminhada e tal Ficou com medo quando viu Júpiter do bairro e as irmãs de pau País, maia, pita, o ponte tá formado Tomando uns drink, dando uns trago Tava, tava batendo e nós tirando onda Só volto pra cama com a Daisy Tigrona Meu corpo se bala se vou perdendo o juízo Deixar os bico louco é meu maior ofício E você sabe como eu faço isso? Alguém viu meu celular? As chicas estão passando o mal Os homens estão querendo o meu pau Nós outras estamos fazendo barulho Irmanas de pau e chupindo o bagulho Eu tenho muito para lidar Basta querer que eu faça rolar Eu tenho muito para lidar Basta querer que eu te faça cruzar As travestis pretas dominam tudo Com a Júpiter do bairro Hacendo barulho Chegou o momento da reparação Aceita que elas querem ostentação Troop em mim And all is licking me Give me a blowjob now Wanna sex, wanna sex Troop em mim And all is licking me Give me a blowjob now Wanna sex He must rip Come on I gave you an example A 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 Obrigado.